Eu comecei porque eu trabalhava de ônibus e da minha casa para o trabalho era 22 quilômetros só para ir e 22 para voltar, era praticamente 5 horas no dia dentro do ônibus. Aí vi a praticidade na bicicleta, economizava metade do tempo. Então eu achei muita vantagem, questão de saúde, tempo e comecei a pedalar em grupos. Quando fui dar fé, visitando uma cachoeira, um açude, uma lagoa, uma barragem, me despertou a curiosidade de conhecer mais lugares. Acabou batendo outros estados. E você já passou por diversas cidades, né? Já, já. Conheço hoje praticamente 600 cidades. E como que funciona essa trajetória aí de passar pelas cidades? Pois é, muitos ciclistas me acompanham no Instagram. Aí acabam que um falando para outro, tipo, Alto Araguaia, Adriano me conheceu. E Adriano falou com um ciclista daqui da cidade, que acabou me dando um apoio aqui também. Automaticamente o daqui e Adriano já falaram com o da cidade seguinte, Pedra Preta, para poder me dar um apoio lá. E quais foram os seus maiores desafios durante essas viagens? Os maiores desafios foi mais a questão do trânsito, né? Porque muitos veículos, eles dão espaço para você passar. Mas muitos veículos não. E ainda mais quando é descida, que eles vêm no embalo. Alguns vêm carregados. Acabam não dando esse espaço para você percorrer. Assalto, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Então o único problema mesmo que eu vejo durante uma cicloviagem é mais essa questão mesmo, da segurança na estrada. E há quanto tempo você está realizando essas viagens? Essa é a minha terceira viagem. Todo ano eu faço uma. A primeira eu fiz o Nordeste do Brasil, a segunda o Sudeste. E esse ano eu quero fazer o Centro-Oeste, mas as duas fronteiras. E tem alguém que te incentivou a despertar esse interesse em você? Tem. Ao ciclismo foi o Arthur. Arthur e Lucas são dois irmãos, né? Hoje um não está tanto na ativa, mas o Lucas ainda pedala bastante ainda. E sou muito grato a eles por terem me colocado no ciclismo. E assim, graças a eles, né? A toa que está quase saindo do Brasil. E qual que é o seu destino? Hoje eu quero conhecer o Salar, que é o maior campo, o maior terreno de sal do mundo, que fica na Bolívia. Nessa trajetória toda, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de como a sua família reagiu toda a essa história. Meus pais no começo não foram muito de acordo. Acho que todos os pais têm aquela velha preocupação, né? Com os filhos. Mas hoje a minha mãe me apoia bastante. Na verdade os dois. Só que o pai ainda é mais inseguro na questão da segurança. Mas a mãe ainda tem um apoio moral muito grande. Graças a Deus, os dois falam comigo todo dia. E assim, graças a Deus a gente vai conversando com o outro, vai incentivando, vão me motivando, dando apoio moral. E no mais, tenho a minha irmã também, que é um grande apoio moral, graças a Deus, hoje. E em quantos estados você já passou? Eu percorri já 16 estados, mais o Distrito Federal. E no mais, tenho a minha irmã também.